As Filipinas preparam-se para ter a lei mais dura do sudeste asiático contra o tabaco. A legislação vai proibir o fumo em todos os espaços públicos, uma definição que vai ser alargada e que incluirá parques e paragens de autocarro. A lei será assinada em breve pelo presidente Rodrigo Duterte e entrará em vigor em novembro. Nas Filipinas, cerca de 17 milhões de pessoas fumam, ou seja, um terço da população.